Hoje bora jogar acorrentado junto, então pra você que não sabe, lançou o acorrentado junto aqui no Roblox, eu vou tá jogando junto com o Nick, dá um oi aí Nick Oi Ele tá aqui ó, bora ali, dois plays, e se vocês quiserem mais episódios com o Nick aí, vocês comentam aí, bora lá Pra vocês que não sabem, ele tem um canal, tá aqui no comentário fixado, beleza? E aí Nick, será que a gente vai chegar aonde, véi? Com esses acorrentado aí? Lá em cima Lá em cima? Pois é, já tem escadona ali, tem alguma coisa aqui atrás Bora aqui atrás, ah não, ali é onde a gente começa, né? Beleza, se alguém cair, segure e pu, para puxá-lo de volta É o que? Pra dar uma buffer? Parece que foi um puxá, então bora lá É puxá, bora, só bora Ó, os caras tá ruim pra subir isso aqui, imagina lá em cima Então beleza, tá subindo a escadita aqui Caraca, o cara já tomou aqui, véi Passa reto, passa reto, passa reto, passa reto Passa reto Ó, o cara, ó o cara Caraca, como é assim, véi? Vixe, será que tem checkpoint nesse jogo, véi? Boa, véi, boa, véi, não sei não, véi Ó lá, vixe Ó o que que, ó o que que tem aqui, véi Primeiro eu pulo, depois tu Bora lá Aí Lembrando, se a corrente esticar, um cai, beleza? E agora aqui? Bora chegar bem na pontinha Tu vai pular primeiro, vai Aí, caraca, mas é muito cagado, véi Sim, aqui como tá pertinho, dá pra pular os dois juntos Tu pulou? Um, dois, três e bora Vem, 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 vem Eita, eu pensei que tu ia cair, véi Parece que tu ia cair Vem esse saco de farinha aqui flutuando Vem, vem, vem Caraca, lembrando, o Nick tá jogando no celular, véi E eu tô no PC Então, se vocês quiserem jogar no celular, também vai Aita, quase caiu Vem, vem, vem Se for pertinho, dá pra um pular e depois o outro Se for longe, tem que contar até um, dois, três e pular, véi E aí? Não, aqui eu pulo primeiro, depois tu pula, bora Oxi Caraca Sim, e agora aqui? É muito alto Bora chegar aí na beiradinha Já Aê E agora? Chegar bem no cantinho Oxi, tu nem esperou, véi Como assim? Ah, fiz Sim, o que é essa pedra aqui do lado, véi? Essa pedra do lado aí do lado É um planeta É um planeta, é? É um planeta do sol Bora lá, bora lá Véi, não cai não, véi Não cai não Véi, se um cai Ai, segura Puxa, puxa, me puxa Me puxa, me puxa Me puxa, me puxa Aê Véi, eu ia falar Se um cair dá pra... Oxi Onde ficou a corrente? Vem pra cá, Nick Vem pra cá, Nick Aí, a corrente soltou Se um... Se um... Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, deixa eu pular primeiro, vai Véi, eu sou ruim de parkour Vai, pula, Nick Caraca Vai, pula Aí Eu vou de novo também E aí Agora Vai Eita Será que aí cai, essa coisa? Bora então Só bora É, brother Só bora Vamos olhar pra baixo aqui Pra ver se tem alguma coisa Caraca, o tanto que a gente andou, véi Na moral Deixa eu me pendurar aqui Vem cá, Nick Vem cá Vem cá, vem cá Fica aí Eu vou me pendurar e tu me segura, beleza? Segura Uai Segura aí Segura, me puxa Me puxa, me puxa Me puxa, me puxa Puxa Me puxa E agora? Eita, bugou E eu voltei, caraca Quer se pendurar também? Não, que eu sou muito ruim de puxar Bora Olha o cara saiu Soltou uma florzinha Só bora Vixe, véi Tem a navalha aqui também Espera, espera Eita, caraca Bora, vem, 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 vem Vem, vem, vem Cuidado, cuidado Caraca, quase pega Oxi Porque meu boneco escorregou Oxi Mais um, mais um Cuidado Não, espera, espera, véi Espera Espera Nem que fique aqui até amanhã Bora esperar, véi Porque se for agora Vai, brother Vai Um, dois, três Vem, vem, vem Vem, vem, vem Aí Olha o nome do cara ali Também é crazy E aí? Lá de esquerda ou direito? Qualquer um Vem, vem Aí, véi Véi, tem que ter um check-point Esse jogo É moedita Moedita Vai, não pega Ah, peguei Véi, namorado Tudo a mesma coisa, não Pior que não E agora? Os ossos ou a caixa? Os ossos a gente pula menos, véi A gente pula menos os ossos, não? Não, mas a gente vai Um do lado do outro Não vai, não? Ou tu acha melhor na caixa? Olha o espaço das caixas Rapaz, melhor nos ossos Ó, vocês comentam aí embaixo Pela onde a gente tá indo Pela onde era pra gente ir Mas eu vou pelas caixas aqui Nick falou que é de boa, é safe Vai, eu achei E agora? Sim Como é que puxa? Aí, aí Consegui Caraca, bicho Fica na pontinha Fica na pontinha Um, dois, segura Vai, vai, vai Isso Aí já foi Ó, o cara lá embaixo Calma, calma Calma aí Ó, o cara lá embaixo O cara lá embaixo O cara lá embaixo O mano ali O mano assim O mano assim A blade, bladezinha Só vem Véi, nós é pro play Na moral Sim, aqui não precisa não Vem, vem, vem Uma vez de cada Vem no cantinho Tá de boa Nós é pro play Nós é pro play Rapaz, esse negócio é muito alto, véi E agora? Calma Calma Não, não Eu pulo primeiro Bora testar Um, dois, três Voltei, véi Como assim? Não, e se a gente cair junto? Véi, quer tentar pular? Vai, pula aí Aí, aí Me puxa, me puxa Não tem como puxar Você tem que pular Segura Segura Bora, bora, bora E agora? Véi, nós tá muito alto, véi Calma aí, calma aí O que é aquilo ali em cima? Aqui parece que eu ganhei É, não é só que de dois Bora Uma acorrentada no outro Um, dois, três Oxi, calma Oxi Eita, caraca, véi Eu pensei que a gente ia cair, véi Cadê esse tato? Caraca, véi Mas lá embaixo, se eu não me engano Tem uma dela Eita, caraca, bicho E aí? Véi, ó o espaço disso aqui Vai pular dois, um só Um, dois, três E já Eita, caraca, moço Caraca, véi Tu caiu Se eu caísse também A gente tá no zão Vem cá, bora, dá um rolê aqui Véi, eu quero ir pra cá Tu tem que me seguir, vem Bota um pro lado ou pro outro aí, ó Se um não quiser ajudar o outro Acontece isso, ó Eu vou pra cá Vem pra cá, Nick Eu quero vir pra cá Vem pra cá Ó lá Bora subir no cara, como é que é? É na corrente Bora pelo cara É pior Ó, dá pra passar dentro do cara O cara é... Ixi É Sim, agora é pela corrente Rapaz, não é bem fácil, não Calma Bora devagarzinho Como assim? Oxi O meu personagem fica pulando sozinho Por quê? Sei lá Calma É porque tu tá no celular Deve ter a opção de pular só, né? Ou não? Mas antes que tu cai... Oxi Para de pular Como assim, véi? Você tá aí Se eu caí, você me... Vai, vai É, mas também se tu me puxar Vai cair eu e tu Véi, até agora Cadê os caras que estavam com a gente? Na minha tela não dá pra ver mais o que eu Eu consigo ver É por causa do gráfico que tu colocou Ó o carinha aqui, ó Rapaz, os caras speederam uma rapidez Que os caras tá indo Esse cara é doido, véi Caraca, como assim? Mas é porque a gente tá com medo aqui Se a gente for rápido Pode ser que caia E se a gente cair O vídeo acaba Calma, 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 calma Calma É, ainda bem Tá chegando aí Véi, deveria ter um checkpoint Calma Oxi Tu me puxou pra trás, véi Deveria ter um checkpoint aqui, véi Pelo menos aqui Véi, tá pulando sozinho Ó, eu vou te derrubar Se tu ficar pulando Era como se tivesse a opção Do cara empurrar o outro Aê, chegou, chegou E esse saco de lixo aqui? Ó, o cara aqui, ó Esse daqui deve estar com fome Chegou aqui, já era Sim, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Bora Mas é pro play Aqui é pro play Sem parar, bora Sem pra lá Speeder run agora Speeder run Speeder run Aí vai speeder runsar lá no chão Véi Será? Eu acho que ali que é o final, ó Não Eu acho que ali que é o final Sei não Será que a gente vai zerar? Só bora Véi, eu pulo Depois tu pula Eita, caraca Eu não ia apertar o botão de pular Pula Oxi A corrente entorou, véi Me puxa Vai Já era Não é toda hora que aparece o botão de puxar Olha a altura dessa caixa E agora? Deixa eu ver se pula em cima de tu Não Vou na primeira ali Véi, e se eu pular e tu cair E me puxar também? Claro Eu vou pular Pior que tu tá no... Não dá pra empurrar um outro não, né? Bora pular nós dois Não Pular dois juntos não Se pular os dois juntos é os Eu vou pular Não, segura Segura, segura Não, tem algum jeito de... Me puxa Aí Sim, e agora? Como é que faz? Não Véi Se a gente... Pera aí Fica no cantinho aqui, ó Vai Ó, onde é que eu tô? Olha aqui pra minha tela pra tu ver Onde é que eu tô? Tá vendo? Se eu cair aqui A gente já era Vai lá, vai lá tu Não dá, véi Eu acho que é só os dois Conseguiu Conseguiu, vai Consegui Sim, agora Segura Eita, caraca Tu é muito cagado, véi Como é que pulou dessa altura, bicho Como assim? Sim, agora Como é que a gente vai fazer pra pular isso aqui? Fica aí, fica aí Fica aí Uai Caraca Ô, segura Segura, segura Rapaz, para desse negócio de pendurar Pra gente não puxar a gente Um boneco do nada Ela transporta e aparece lá em cima, véi Ô, calma, véi Fala que vai pular E aqui é como? Só pular Uai Caraca Sim, esses negócios do chão é o quê? Sai fora, sai fora Sai daí Sai daí Não passa, passa pelo lado Oxi Oxi Apareceu o espinho ali pra tu, foi? Vai Calma Oxi Sim, aí Será que não pula? Oxi E aí Ah, sim O meu tava segurando no vento ali, véi Como é que é isso? Véi, esse lugar aqui Tem paciência Porque, tá ligado que o Roblox dá uma bugadinha, né? Se bugar É qual? Pra onde? É pra frente? Ah, sim Caraca, eu não sabia nem pra onde era Véi, olha lá pra baixo Segura Segura, segura Me segura Me segura Eu tenho medo de altura Me puxa Aí Caraca, véi, quase Não, olha pra baixo aí pra tu ver Olha pra baixo Opa, ali Eu vou pular Calma, calma Não, aqui tem que vir aqui na cruz aqui, não? Será? Eu acho que sim Ou não Vem aqui pra cruz pra eu ver Pior que se a gente cair, véi Dá pra ficar um dentro do outro? Tá Então vou pular Segura Segura Vai Vem, vem Esticou a corrente Sim, agora Sim, agora Caraca, olha o tamanho desse mapa, véi Ali tá Ali que vai dar ruim Naquela hora lá tu escolheu ir pelos cantos Pelas caixas Agora ali não tem como não É em cima do osso mesmo Sim, essa caveira aqui Será que a caveira da morte? Calma aí Ó, aqui tem uma pontinha Se o cara cair Segura 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 Mas tu já pulou Sim, como é que a gente vai pular aqui, véi Dessa altura Calma Eu tava muito longe Segurou Ui Eita, caraca Oxi Rapaz, na minha tela tava bugando Tu já tava ali, já? Vem Aqui é de boa A gente é pro play, rapaz Aqui é de boa Uai Aê Sim, essa rocha aqui não vai pular onde? Ah, chamou a caverna Brá, brá, brá Já foi Lava o quê? Limbo Fiz pior que é mesmo E agora Não dá pra ir por cima É, vai burlar e depois levar uma bolacha Não vai não Não vai não O cara botou Oxi Pensei que tu tinha subido Sim, véi Eu pulo, depois tu pula Calma Eita, vem Vem, vem Vem, vem Eita, caraca Quase, véi Eu fiquei ali pulando no nada, véi Tu vindo Bora, bora, bora Pelo menos não vem mais aqueles negócios que corta, né? Só vem, vem, vem Vixe, véi E agora? E se teu boneco ficar pulando igual um doido aqui agora? Sozinho Ah, não, mas eu acho que pular por causa das correntes Sim Entendi Agora vai como? Pula Não, calma Aê, consegui Oxi Segura, segura, véi Me segura Não vai não, meu Ah, segura Se a gente vai pra frente é pra onde? Tem que ver qual o caminho É pra frente, é pra frente Calma Véi, calma Aqui é muito alto, não? Ou é pro lado esquerdo ou direito? Segura, segura, segura Segura Eita Me segura, me segura Não deixa eu cair, não Tá muito alto Segura Aê Pior, não dá mesmo Sim, a gente vai pra onde? Pra cá, né? Não, não, não Aí não dá não, ó Lá fica só o toquinho Bota aqui, lado direito Volta, volta Rapaz, agora isso aqui é muito alto, véi Ó a altura Consegui, consegui Deu pra subir? Deu Véi, quando for assim eu vou me pendurar E tu segura, na moral Ai, segura Segura, segura Pra eu não cair Segura Ah não, ó Véi Era só eu botar pro lado Como assim? Eu dei doido Segura Bora Segura Vai devagarzinho Véi, se tu cair Na moral Bora O vídeo não vai acabar hoje não Ai não, aqui tem que acabar quando a gente cerrar Vocês quiserem mais vídeo Desse jogo Se tiver outra versão, vocês falam Aí aqui Aqui tá safe Aqui a gente já Véi, tua skin é tão grande Que tem hora que eu tô Que tá na minha frente Que não dá pra ver o personagem andando não Eu vou pisar em falso Cuidado aí Só vai cair eu e tu Véi, isso aqui é muito alto Ai, consegui logo de primeira Caraca, eu sou pro play Consegui também Eu sou pro playzinho Véi, isso aqui é muito alto Olha lá Ah, ele segura na ponta, né Oh, percebi agora É fácil o que, véi? Se for em falso O bom que não tem pegadinha nesse jogo, né Pera Aí, pulei, pulei, pulei Segura Véi, não dá pra ver mais A gente só dá pra ver as correntes ali embaixo Segura Segura Pera, pera, pera Oxe Sim, agora É lá pra frente ou pra cima? Tem que ver, calma Calma Tu vai pular e eu vou pular depois? Como é que é? Eu vou pular Sim É pra frente ou pra cima? É pra frente ali Aquele bloco ali que tem moeda? Deixa eu pular Vixe, nós vamos ter que pular Um, dois, três, vai! Não! Segura! 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 Bota pro lado, bota pro lado, bota pro lado pra gente cair aqui em cima Aqui, aqui, aqui! Isso! Caraca, véi! A gente vai ter que passar os ossos de tudo de novo Então eu vou dar um corte quando a gente estiver lá A gente volta Então, a gente deu a sorte de cair ali naquela plataforma E agora a gente voltou de novo aqui Bora fazer um dash aqui, Nick Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, deixa eu ver correndo O teu consegue correr? Vê se o teu consegue correr aí O meu não consegue correr não, mas o meu dá dash Como é que é o dash? Dá o dash aí pra eu ver Ah, ele rola Não é dash, ele rola Fica aqui, vem cá então Vem cá, vem cá Fica aqui nesse canto Fica aqui Eu acho que quando Toma, véi! Eu vou fazer uma coisa Eu vou vir correndo Daqui pra aí Se quando eu pular O personagem pular e puxar quem tá aí embaixo Meu plano dá certo Se não der, já era Eu vou correr daqui pra lá Tu acha que dá certo ou não, Nick? Faz isso ou não? Tu acha o quê? Faz Um Dois Três E Já! Não, segura! Segura, não deu certo Não deu certo Caraca, véi, e agora? Se tu pular, eu pulo atrás Vai E pular? Caraca, e aí? Pulou O boneco bateu a cabeça no tijolo e voltou, véi Como é que é isso? E agora, véi? Mais uma vez, mais uma vez Véi, então Oxe, não foi não Ó a bugada Aí, agora tu fica aí É, vem os caras Bora esperar os caras virem Véi, bora ficar aqui no canto Peraí, peraí Deixa eu ver mais Não, segura, segura, segura Me segura Que eu não quero cair Me segura Cadeira Cadeira não vai puxar, não Vai Vou me balançar Aí Sim, agora eu quero saber Véi, bom ficar aqui no canto Nós dois pular, véi Vem cá Sim, a gente Vai dar um tesouro Naquela hora nós não pulou Fica aqui no mesmo lugar que eu tô Ó Mesmo lugar que eu tô Vem cá Fica aí Aí Olha, onde tu tá aí tá melhor ainda Peraí Aí Um Dois É no já, viu Um Dois Três E já Já Segura 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 Pulando na plataforma 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 Então a gente caiu aqui, véi Aí a próxima vez Se vocês quiserem a parte 2 Vocês comentam aí Não é não, Nick? Não É nóis E fui, valeu